O.. oi.. 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 ele pode ser ai.. ai.. Gostei da energia energiana gera o atanto pra viver esse ganhar Tá ligado que chegou pra empresar Eu tô até meio nervoso meu freestyle é cabuloso E no final da batalha eu vou me tenebreze Dai... Cê tá ligado é 혼자 Chegado pra atrasar Eu vou é muito raio cê sabe vai constar Vai começar pra você vir e ganhar Por que só assim sabe você não vai conseguir Nesse free Aí você vai cair, cê tá ligado, tipo pó, você vai diluir na água Porque tá ligado que eu tô surfando nesse hype, cê tá ligado, mano, não tem flype, não tem Aí, tá ligado, você é tipo um fly feio, cê tá ligado, mano, que eu sou aceito Eu sou aceito no rap, você tá nervoso, rodando pra lá e pra cá, sabe que eu vou te falar Aí, cê sabe que eu vou te matar, eu tô até sem um assunto, mano, mas cê sabe, eu vou continuar a improvisar Cê tá ligado, é headshot, é a clima que tá no coach, cê surfa nesse hype, cê surfa de mora em boite Cê não consegue entrar no tubo, não entende essas punchlines, cê tá nervoso porque cê nem tem ideia Não adianta ter cê flow, não adianta ter ideia, e na hora cê tá ligado, não consegui rimar Vou te mostrar que é muito fácil te matar, e só se cê não tá entendendo, meu primo, eu vou acelerar Vou te falando, você não entende, cê tá ligado que aqui você se rende, cê tá ligado com a missa da opa, enfim Você se vende, patrocínio, agora eu te mostro que cê se apaga, eu sou rua, camiseta sem marca Marca é minha, eu quem crio, tá ligado, eu quem vendo, eu te bato e te mostro aqui que eu sustento Cê tá ligado, sou eu mesmo, quem me ganha, eu empresário, agora é pra te matar, eu tenho vocabulário Otário, aqui eu te bato, cê fica assim me olhando, adversário aqui não é fraco Tô te matando, tio Direito de ataque, MC Boktor, 45 segundos Bit de gang, flusão de bandido, cê tá nervoso porque cê tá rimando comigo, cê tá ligado, eu te bato MC divulgando marca, só olha pro seu próprio umbigo Cê tá ligado, cê tá rindo, cê tá rindo e tá pensando, tô rindo mas ele tá me matando Tô risada é falsa, igual a tua ideia, tá ligado, agora cê tá que nem Zé Gomeia, só fala comédia na estreia Só fala comédia nas letras, cê tá ligado, que rima comigo é treta, aqui você não aguenta Eu tiro essa doantiga, só junto é boombap, eu tiro as punchline das antigas, da gaveta E cê fica dentro do armário, então cê sai, tá ligado, aqui eu te bato, eu tô no pico, samurai Cê tá ligado, na cena que cê se afoga, cê se afaga, samurai tá tipo, cê tá na daga Aqui eu te bato, cê fala me afoga, calma cara, cê tá aqui muito nervoso Olha pra mim qual foi, não tem respeito, só porque eu tô te mantendo agora, cê é mó ruim Cê é mó ruim De noite de resposta, me fiz, meu, que sagado de 45 segundos Mata ele, mata ele, senhor Falei que esse é bandidão, eu sou cruel, tipo Zé Gomeia, abre a sua e hoje eu roubei seu mel Aí, cê sabe, eu vou gastar, falou de marca, falou de blusa, então pari a blusa Aí, cê tá ligado, esse é o improvisado, a marca da roupa dele é fracassado Aí, fracassado, cê tá ligado, esse é o ligado Bagulho é louco, quem falou até de prateado É prateado, falou de surfista, prateado Aí, hoje eu tô surfando, tipo surfista dourado É tipo dourado, eu quero cash, quero money Cê tá ligado, é meu parceiro, tipo honey money Aí, faço referência, você quer falar que é street? Cê tá ligado, cê não sabe, a rua Grove Street, aí, tipo lá daquela referência Bagulho é louco, faço rap nessa continência, você bate continência porque você não sustenta Aí, freestyle é brabo, tá ligado, ausenta Essa foi a última semifinal Depois dessa batalha, vamos para a final Vocês decidem o último finalista Barulho, quem gostou mais das rimas e do freestyle do MC Doctor Barulho, quem gostou mais das rimas e do freestyle do MC Smoke Sagat MC Smoke Sagat MC Doctor Só mão por alto, MC Doctor, por favor, rapaziada Só mão por alto, MC Smoke Sagat, por favor, família Eu acho que vai ter terceiro round nesse bagulho Solta o beat aí, DJ Rapaziada, o bagulho é assim, ó Roda com o turão, batalha do tanto, o que vocês querem ver SANGUE Roda com o turão, batalha do tanto, o que vocês querem ver SANGUE Smoke Sagat terminou Smoke Sagat volta Um minuto e meio bate e volta Mata ele, moleque O bagulho fica sério Sabe, eu não tô de bobeira Você falar que é homem Mas tu só fala asneira Eu vou te provar hoje Que você é um cuzão Fala que fala que fala Não passa informação Fazendo freestyler Eu animo o baile Te mostro, moleque Tu assunto é ideia no trap É que você não tem Você fala que é homem Quer provar pra quem Aqui eu sou homem Sustento me daí Eu sou homem Aqui eu não preciso provar pra ninguém Tchiu Ei, ei, ei Tá ligado, parceiro Minha rica singela Fala que é bandidão E canta, ei Fena América, ei Fena América Ei, dona América Sua mina é gemeno Ela é estética Você pensou, DJ Por que você botou o trap E eu quase ganhei Você tá parecendo uma mina gemeno Ah, ah Só que você só fala ei Ei, ei Você tá ligado e eu te mato Ei, ei Você tá ligado e eu te mato Tem, tem Cadê seu fô, moleque No trap você não tem Aí, aí Tá ligado, parceiro E o rio Tem uma técnica Tá batalhando comigo Ou tá batalhando com o bitch Eu não tô compreendendo Eu não tô compreendendo Sai daqui, parceiro Que você não está surfe em dela Agora eu te falo, moleque, cê tá frago pro meu palpite Eu tô batalhando o conceito, eu tô ganhando Enquanto isso, eu tô engolindo o beat, fé Cê tá ligado, aqui eu te boto É o assunto da trap E aqui eu sou a rua street E pra mim, você é moleque, trouxa Tá engolindo, meu, parceiro Aqui, eu chego, senta Mas a gente, você já tá o beat Você jogou, mas já esticou Por quê? Eu não entendi Atrapalou pra caralho Eu fui encostar, caralho, mas vacilão Tá tudo babado Viraram pro trap, essa situação tava bonita E ela ficou feia, eu chutei o beat Eu não me machuquei, porque meu dinho tá guardado Na meia, e é de de show Tá ligado, moleque, aqui eu te espanco Cê é tipo minha presa E eu tô te botando nessa teia Caralho, parceiro Foi tão cirão de Bob Lee Swagger O jogo é o seguinte, rapaziada Terceiro round, vocês decidem Barulho, quem gostou mais das rimas e do freestyle do MC Doctor Barulho, pra quem gostou mais das rimas e do freestyle do MC Smoke Sagote Smoke Sagote Doctor Tchau, tchau, tchau Tchau